Programa Fala Carlão, oferecimento Bradesco, crédito com carência de até 12 meses. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão você já sabe é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E a prateleira de cima do agronegócio brasileiro é campeã de produtividade. É mais ou menos, lembra o César Cielo que é um campeoníssimo aí de produtividade e de medalha de ouro do nosso Brasil. Um orgulho pra nós, o César Cielo e o agronegócio estão assim gente, só dá orgulho pro povo brasileiro. Ô César, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Obrigado Carlão, a hora que você falou prateleira de cima achei que a gente ia falar das alturas aqui, mas tá valendo, obrigado pelo convite. Você é prateleira de cima de todos os ângulos, tanto da altura como do coração, viu? Olha, é uma honra pra mim estar aqui, eu sou de Santa Bárbara do Oeste, né, treinei em Piracicaba há muitos anos. Então cresci no meio das canas de açúcar aqui, tô muito acostumado aí com o agro, cresci nessa região. É um prazer estar aqui junto com o Grupo E-Série agora oficialmente, né, e poder aí levar o nome da nossa região e do agro pro Brasil inteiro. Escuta, deixa eu te falar, antes da gente falar dessa sua parceria com o Grupo E-Série, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, quando é que você falou assim, pô, eu acho que eu sou, eu sou bom nesse negócio de natação, quando é que caiu essa ficha? Olha Carlão, eu comecei em Santa Bárbara, com um pouquinho antes dos 9 anos de idade, que pra natação é até um pouquinho tarde, né, mas eu me achei. Cara, os festivais começaram, eu comecei a me destacar, aí as competições na região de Campinas, aí a gente foi pra um paulista, aí foi crescendo, eu tive a oportunidade de treinar com o Gustavo em São Paulo, né, fui convidado com 16 anos pra treinar o lado do Gustavo Borges. 18 anos, fui convidado pra uma universidade americana, e a coisa foi tomando corpo, mas foi um passo de cada vez mesmo, e a natação sempre me atraiu, sempre senti que assim, eu tinha uma facilidade melhor que meus amiguinhos ali, né, na escolinha. E eu falei, pô, vamos ver, isso aqui vai dar, né, e chegou uma hora que deu muito bom. Deu muito bom. Deixa eu te falar, antes ainda da gente explorar um pouquinho mais, você contar essa história sua de essa carreira que é dourada, né, vamos chamar assim, eu queria que você me falasse de quais atributos que eu acho que fizeram você se tornar um campeão, e eu queria saber, começando assim, precisa de muita força mental, porque até as notícias boas elas são, você alguma vez colocou em xeque a sua capacidade? Olha, Carlão, é interessante porque assim, no começo, quando a gente é mais novo, né, o talento tem um papel importante, né, a facilidade que você tem com o meio, mas chega uma hora que assim, uma final de campeonato pan-americano, uma final de mundial, não adianta mais ser bom, você tem que estar preparado, né, então, o que eu entendi desde pequeno é que eu precisava, não só ser melhor que meus amigos naturalmente, mas eu precisava treinar mais, eu precisava me preparar mais, e o aspecto mental, tudo que envolve o atleta, ele é importante para o resultado final, né, então, é um ecossistema mesmo, né, desde nutrição, ao seu sono, a dedicação de treinos, a sua psicologia, ao apoio que você tem na família, realmente são vários pontos aí que formam um atleta de sucesso. Legal isso, porque esse negócio me lembra, assim, eu fiz uma entrevista aqui, falei com o Luiz Fernando Schmidt, e ele, ao falar desse produto, ele falou, Carlão, a gente testou esse produto durante 20 anos aí com a universidade, eu falei, é verdade, 20 anos? É mais ou menos isso que você está falando aí, quer dizer, precisa treinar com muita consistência, né, rapaz? E é engraçado, né, Carlão, 20 anos para chegar num produto que acelera o crescimento aí da semente, da planta em dias, e eu também, eu treinei 20 anos para ganhar uma medalha em 20 segundos, então é muito louco os paralelos, para a gente ver como são parecidos, né, a fórmula do sucesso, ela é muito parecida, a gente trabalha muito, para no final a gente conseguir fazer aquilo lá muito bem, muito rápido, mas a preparação para conseguir realizar aquilo é muito importante. Pois é, rapaz, não é à toa que o pessoal, esse grupo aí tem 30 anos de estrada, da mesma forma aí, eu queria agora falar um pouquinho dessa sua carreira, quando é que começaram, quando é que começaram a pendurar medalhas em você? Olha, os resultados começaram a se destacar mais, Carlão, quando eu fiz 15 anos, né, com 15 anos eu comecei a me destacar no Campeonato Brasileiro, fiz minhas primeiras seleções nacionais, e com 18 anos, quando eu fui convidado para fora, que o internacional decolou, né, aí eu comecei a treinar com os americanos, com os estrangeiros lá, e aí minha carreira realmente guinou aí para títulos internacionais importantes, mas, de verdade, foi tentando aproveitar o máximo que cada situação oferecia para mim, então, quando eu fui treinar com o Gustavo, eu falei, pô, vou treinar do lado do meu ídolo, né, pô, que oportunidade, aí depois da Universidade Americana, eu falei, pô, eu posso ter um diploma, né, e uma experiência de vida estrangeira. Depois chegou uma hora que a Olimpíada estava na minha frente, mas não foi nada pensado lá de trás, falando assim, não, vamos ser campeões olímpicos, a gente foi tentando aproveitar cada oportunidade que aparecia, e chegou uma hora que, né, a ideia era ser campeão brasileiro, campeão pan-americano, mundial, chegou uma hora que agora vamos tentar a Olimpíada, mas realmente foi, é um passo de cada vez, é um crescimento bem, bem gradual, né, para chegar até aquele momento, mas foi com 15 anos ali que eu olhei, eu falei, pô, acho que vai dar bom esse negócio aqui, né, vamos ver, vamos ver até onde a gente pode chegar. Agora, da mesma forma, a gente, você está vestido aí com essa história do sprinter, eu queria, eu ando de bike também, esse negócio de sprinter é um negócio interessante na bike, e eu queria desenhar para o público, que não perde nenhum falacarlão, o significado dessa palavra sprinter, porque eu acho que isso, natação, é super importante, e é fundamental, né, porque se você, na largada, no arranque, não for bem, é difícil recuperar, né. Olha, quando o pessoal da E-Série, da Bionat, me ligou, ele falou, ó, fizemos um produto, a gente intitulou o produto de sprinter, eu falei, vocês estão brincando, né, eu falei, porque eu sou o sprinter, né, no esporte, né, o sprinter, basicamente, fazendo uma analogia com a natureza aí, né, a gente é o guepardo ali, né, o cheetah, corre rápido, mas cansa rápido, meu, então a gente chega a 100 por hora, mas dura pouco, então a gente é aquele cara que tem um arranque muito grande, uma explosão muito forte, mas não consegue durar muito tempo, e são as provas no esporte, as mais legais de assistir, né, vamos falar assim, eu dei sorte, né, Carlão? É, os pau, né? É, aquele cara que, assim, você vê antes da prova, são os caras mais fortes, são os caras mais energéticos ali, porque a prova é definida muito rápido, né, Então, o sprinter do esporte aí é aquele cara que é focado em detalhes, porque qualquer detalhe na prova custa caro, ele precisa fazer uma execução perfeita, e ele precisa ter, isso é uma coisa que não tem como a gente mudar, né, a explosão natural do sprinter nasce com ele, isso aí não existe um fundista, um cara de provas de maratona, que fala assim, ah, eu queria correr os 100 rasos, você pode tentar, mas naturalmente vai ter os velocistas, né, os sprinters de verdade, que eles têm isso dentro deles já, e aí eu preciso agradecer meu pai e minha mãe, né, que entregaram essas fibras musculares aí pra mim, mas a diferença basicamente é assim, enquanto a gente é o guepardo ali, os caras são os cavalos, né, que correm por dias, não cansam, ficam lá quilômetros e quilômetros, a gente dura pouco, mas o nosso diferencial é esse arranque muito rápido. Mas mesmo assim, esse arranque lá nos Estados Unidos, você, vamos dizer assim, aprimorou esse seu dom que a natureza lhe deu, é isso? Olha, Carlão, sim, sim, porque, como eu falei, né, chega uma hora que, igual você, numa final olímpica, todos são, né, você e os sete, né, os oito que estão na final olímpica, tem essa natureza de explodir muito rápido, os oito nadadores 50 livres são excelentes sprinters, né, e aí é aí que conta o treino, aí que conta a construção desse resultado até lá, porque ali naquele momento não adianta ser muito bom, você tem que estar preparado, tem que estar pronto para fazer, tem que ter calma para aplicar o que você sabe, então é um controle mental muito grande, mas com certeza, né, a minha vida nos Estados Unidos me ajudou muito a chegar a esses resultados. Bom, então, dentro disso tudo que a gente está falando, foi fácil para você decidir, falar, ó, esse produto é minha cara, nesse eu posso pôr meu nome, não é isso? Olha, eu até achei que era brincadeira, né? Eu falei, poxa, é uma sprinter? Eu falei, tá comigo, eu falei, pô, eu sou, pelo menos da natação, né, a gente tem aí vários velocistas no atletismo também do Brasil, né, muito bem sucedidos, mas eu falei, pô, na natação é a minha praia, cara, eu sou o sprinter da natação brasileira, então acho que foi um casamento muito interessante para nós. E o sprinter da agricultura vai entregar a medalha de ouro, igual você entrega aí toda hora, vamos falar um pouquinho quantas medalhas de ouro você já tem, me fala um pouquinho, porque eu, quando você começou a falar o tanto de medalha, eu falei, não, é melhor eu nem me arriscar a falar as medalhas dele, porque prefiro que você me fale, fale um pouquinho dos seus resultados, porque os resultados do sprinter, gente, vão vir nesse mesmo padrão aí, com certeza. Olha, vamos falar em números, né, Carlos? Então, eu tenho três medalhas olímpicas, uma é de ouro, né, as três são individuais também, 19 em campeonatos mundiais, são 11 medalhas de ouro, e o total de nove títulos individuais, né, de forma resumida, os dois recordes mundiais estão em pé ainda, os 50 e 100 livros recordes mundiais ainda são meus, então a gente pode falar que é o sprinter não do Brasil, mas do mundo, né, por isso que esse casamento deu tão certo, mas no final é, a parceria dá certo, né, Carlos, acho que muito mais do que só pelo nome, né, são, acho que são os valores da empresa que me atraíram bastante, a comunicação que eu tenho junto com a E-Serie, eu vejo que são pessoas que têm a mesma mentalidade que eu tinha na piscina, né, eles querem entregar, e eu, nesse ponto de associação com outras empresas, eu sou mais chatinho, eu falo, pô, eu não vou sair me associando com qualquer um, por qualquer razão, eu quero que seja alguma coisa que traga benefícios para várias pessoas, traga benefícios para uma sociedade, e esse é um produto aí que tem uma proposta aí, que tem tudo a ver comigo, e que realmente tem um fundamento de melhorar a produção agro. Maravilha, olha aqui só, que beleza aí, vamos mostrar isso aqui aí, gente, bonitão, César Cielo aqui, essa foto foi aonde, você lembra, não? Olha, essas daqui, que como a gente faz com estúdio, né, Carlão? Essa aqui foi só, é uma foto feita especificamente... Olha, a piscina, eu não sei qual que foi, porque como a gente apagou tudo do fundo, eu não sei, mas, ó, pelo óculos aqui, eu acho que foi lá em Itajaí mesmo, eu estou morando em Santa Catarina agora, né, eu sou daqui do interior, mas estou morando lá, e o meu instituto, a gente tem um projeto aqui em Valinhos, né, pertinho de Campinas, que a gente trabalha junto com a Prefeitura, e lá em Santa Catarina também, então, deve ter sido lá, e é interessante, né, a gente falar de Sprinter e água, que é o que a planta, o agro precisa, é crescimento rápido, é muita água ali na plantação, então, espero que seja uma parceria de muitos e muitos anos. Vai ser. Como é que é essa história do instituto aí, para a gente fechar aqui a nossa prosa? Então, Carlão, eu fundei o instituto em 2009, e o intuito é oferecer para as crianças treinamento e competições. Entendi. Eu sempre vi os projetos sociais do Brasil como uma oportunidade de você aprender aquela modalidade, ou aquilo que está sendo proposto, mas não dava segmento àquilo. Entendi. E eu queria dar segmento, porque dentro da minha carreira, eu só recebi proposta para ter bolsa no colégio, bolsa de estudos, bolsa de estudos nos Estados Unidos, por causa das competições. Entendi. E eu queria que as crianças tivessem essa oportunidade, porque é muito legal saber nadar, extremamente importante, sobrevivência, é um mecanismo de sobrevivência, mas eu queria que eles tivessem essa oportunidade de ter um colégio de graça, oportunidade de morar fora do Brasil. Inclusive, esse ano, meu treinador lá dos Estados Unidos veio para cá para visitar o menino do Instituto e ofereceu uma bolsa 100% para ele. Então, através do Instituto, a ideia é a gente fazer as crianças verem o esporte como uma ferramenta, que isso pode ser um meio de ascensão social, pode ser um meio de mudança de vida mesmo. Então, esse é o intuito do Instituto, é realmente mostrar para o Brasil que o esporte é uma ferramenta de mudança de vida. Maravilha. Ô, César, obrigado pela sua presença aqui. Você, além de tudo, é uma pessoa muito simpática, muito aberta, muito obrigado. Quero pegar aqui, mostrar para vocês o Sprinter, a força do arranque resulta na melhor performance. É a propaganda da Bionat, soluções biológicas, que é a empresa do Grupo Ecer, mandar um abraço lá para o Giz, para a família toda. E, gente do céu, que papo gostoso. Obrigado, viu, querido? Valeu, Carlão. Um grande abraço para o pessoal aí. Até a próxima. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala, Carlão. Sempre, sempre, na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Falei aqui com o nosso medalhista de ouro, campeão César Cielo, que agora empresta o seu Sprinter para o pessoal da Bionat. Valeu, gente. Fui. Um forte abraço a todos vocês. Programa Fala, Carlão. Oferecimento Bradesco. Crédito com carência de até 12 meses.